Jello Beats, holla at me Fala rapaziada, beleza? Eu sou o meu vídeo aqui do canal do Bama Filmes Estou aqui no evento semanal Toda quinta-feira aqui no Post Star Eu não sei como é que tá aqui A luz que eu tô gravando da GoPro Vou mostrar pra vocês aqui um pouco Como é que tá o movimento Hoje tá lotado, velho Tá lotado, tá lotado Se liga E aí Tudo bem Se pensa que eu vou amar Eu tinha um negócio Que também vem me cerca do rádio Que nem sabia que eu me sinto Eu boto aqui E foi? Bota aqui, eu não boto Não, tá massa aí, pô Amiga, senta aqui Que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que você tá chorando? Eu não tô entendendo Olha rapaziada, se liga nesse projetinho Que filé pra caralho, tá ligado? Se liga Aro vinte e dois, negão Vinte e dois, baixo Baixo pra caralho, velho Pensando no fuso é um pancada, tá ligado? Daquele modelo Fala rapaziada Continuando o vídeo aqui O vídeo anterior a gente tava lá no No encontro semanal Toda quinta-feira E daí hoje eu tô aqui Tava calibrando os pneus aqui do carro Pra quem não sabe Pneu aro vinte Roda vinte na verdade É uma das rodas mais fiscarentes De se manter e cuidar Porque apesar de ser uma roda mais frágil Qualquer coisinha O ar dela vaza Por ser um pneu Dois, um cinco, trinta, vinte Fazer um gatuzinho bem que rapidinho Acho que não vai dar merda não Fiz um gato aqui Rapidão aqui E é isso aí Tô saindo do poço Fiz aquela calibragem filé E graças a Deus as minhas rodas Eu descalibro mais ou menos só Duas, duas libras por É... Por semana né É um tanto bom Agora se a roda estiver descalibrando Dez libras por aí Tá errado Tem que ver Tem que ver Deve ser algum trincado na roda Alguma fissurinha entendeu E que é normal Nessas rodas acontecer isso Às vezes A estrada do Brasil é uma merda né Olha aqui Tudo alagado Aí a hora que você passa num buraco Que você não vê tá ligado Aí você vai e quebra uma roda dessa Graças a Deus eu fui pra Gurupi Voltei Rodei mais ou menos 200 Rodei mais ou menos 500km E de volta né E as rodas ficaram de boas Não aconteceu nada Graças a Deus Que daí você sabe né Tem que reformar Depois que acontece isso aí E hoje eu tô comprando Esses presentinhos aqui pra ele O Bora É a Correia Dentada E a Correia Poli V São as correias que Mais importantes do carro entendeu Já tem mais ou menos um ano E alguns meses que eu comprei esse carro E eu nunca troquei Você que comprou um carro novo Um novo usado né A primeira coisa que você tem que fazer É trocar a Correia Dentada Por causa que a Correia Dentada Ela que determina O funcionamento do motor Com a transmissão Entendeu O que acontece Se romper Essa Correia Pode acontecer de Empenar algumas válvulas do carro Entendeu Daí é um trampo da porra Você vai ter que fazer o motor Entendeu No caso do meu carro Que é um Bora 2.0 Se um dia chegar a romper Essa Correia É Não acontece nada de tão grave Eu não sei porquê Mas dizem que não empenam as válvulas Então E como já tem mais de anos Que eu tento trocar essa Correia Essa Correia já é usada O antigo dono Já usou ela muitos anos Também E daí A partir do momento que você troca a Correia Você tem a vida útil do carro Para mais 50 mil km rodados Entendeu E já a Correia Poli V Que é a do alternador Mano Ela está feia 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 Ela está para falar para trocar ela já Me troca Aí Consegui uma grana aqui Só que eu comprei no cartão de crédito Peguei a grana Paguei o cartão de crédito Aí peguei o cartão de crédito Comprei o negócio parcelado Entendeu A logística Se eu fosse comprar a vista E ficar devendo o cartão né Mas é assim É pagando uma coisa E tampando um buraco com uma coisa E deixando outro buraco com outra coisa É desse jeito Não sei se você entendeu aqui Mas é tipo isso Aí eu estou indo lá no bala agora Deixar o carro Para ele poder colocar essa correia O bala Ele é o piloto aqui de Palmas Ele tem um chevetinho turbo Quem assistiu o meu vídeo aqui Do drift Ele é um dos pilotos que ganhou Essa etapa aí Acho que ganhou em terceiro lugar Se não me engano O bala é um cara aí Que eu boto fé nele demais O cara é gente boa Humilde E daí eu falei para ele Dar uma força aí E dar uma mãozinha né Para nós trocar essas peças aí Que são de grande força para o carro Vamos lá Eu estou indo lá no bala agora Vou filmar um pouquinho lá Quando eu chegar Graças a Deus o trabalho meu É do lado dele Então eu posso deixar o carro lá E de pé para o meu serviço Que daí Depois eu vou lá buscar No final da tarde E vai estar tudo ok Bom eu espero Porque dinheiro mesmo Não tem mais nenhum Porque ó Ficou caro essa brincadeira Aqui ó 400 contos Só de peça desse carro E aliás Duas que correr E um tem soço Beleza Vamos lá Chegamos aqui na oficina e tal Só carro turbo aqui hein Ah tá bonitinho véi É rato Comi o dinheiro já também Eu vi ele Tô desmontado Um dia que eu tava montando Vamos aí tentando Telejando Ô Bala até falou de tu Que tu Tanto tu tá aprendendo A mexer nesses trem Ah é É o funcionário que eu aprendi Ó esse motor que era do Bala Motorzinho 2.0 também Chevesque é de quem hein Isso é do Metropolitano cara Que ele sabe do Metropolitano Rapaz Oxe Outro motor aqui uai Tanto que não vendeu não Ô sonho é bota Ah essa aqui é essa Não Isso aqui é o do Bala Como eu comentei no vídeo Rapaz Campeão do Drift Tuzinho 2.0 Filé do Brasil Esse motor aqui é o dele Aí só Aí vendeu O cara Montou outro pra ele hein E esses coletorzão aqui véi Esse é o coletor do Acho que é do Aldo É Show de bola Já tem outro motorzinho aqui de Chevette Acho que por exemplo Que vai ser tubo também Eu acho né Não sei E o barão tá aqui ó Vamos fazer Essa troca dessas correias aí Que já tá passando da hora Tem que ver se vai subir aqui né Vai Cara e aqui E aqui eu colei aqui Mas você não repara isso não Porque esse motor Por mais que ele seja Originalzinho Ele tem pressão Ele tava descendo por aqui Porque o anelzinho daqui saiu sabe Isso é baratinho Não Pois é Eu não achei esse anelzinho Eu ia comprar só essa peça toda sabe Só que fica 70 contas Falei tu é doido Só um negócio desse 70 contas Pronto Isso aqui é o recanto do Chevette Mas tem Chevette aqui Não tem Olha o bala aí Perigoso Ha ha Ai O cara tá fazendo o tempo todo Não Eu tava filmando Gravando tudo Tá todo mundo vendo É velho Tô postando no canal lá Porque ele fica parado Chevette é lixo O cabelo Não tem jeito que eu pegar ele na série não Então depois que ele esquenta É bater o pegou Mas esse arvado tá lixo né Então galera O bala mudou de oficina Agora Tá na oficina aqui diferente Na rua de trás Não é tão longe né Também que não sei a vista aqui perto Vou até de pé E daí Vamos trocar essa correia lá E eu buscar o carro no final da tarde E eu vou ver como é que ficou o trabalho Vai ficar top E como eu havia dito Tinha que ter trocado essa correia já há muito tempo Porque velho Tá muito velho Velho pra caralho E daí ainda bem que vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E é isso aí galera Então rapaziada Acabei de pegar o carro lá no bala Já são mais ou menos 7 horas da noite já E deixa eu fechar o vidro aqui Fechar o vidro aqui Pra mais ou menos 7 horas da noite O carro tá aqui ó Só o filé Deixei o banco meio deitado aqui Que eu tava descansando mais cedo No serviço Se liga na visão Primeira pessoa aqui hein Pira Mano quando eu troquei a correia do carro mano Parece que Ele ficou até com um barulho diferente Tá ligado Tipo Tudo alinhadinho Tem saca Porque as correia antiga Tava com folga Tá ligado Mano Tá suave na nave Tá ligado Tá ligado Quartalzinho aqui de 40 Pode crer Pode Quarentinha E É isso aí galera O vídeo foi esse hoje É Uma manutenção preventiva no carro mesmo Pra poder não correr Alguma coisa no futuro aí Que possa estragar o carro Fiz mesmo sem poder Mas é porque A gente precisa fazer isso no carro E agradecer o bala aí ao Ronan Ronan que tem um chevetinho em placa preta Entendeu E o carro é torbeira Só filé E é isso aí véi Agradecer a galera que me apoia aqui no canal Que me ajuda aqui na cidade também E não são poucos E eu sei reconhecer isso entendeu Então é isso aí galera Tá chegando o boné do Obama Filmes Eu tenho adesivo Tem chaveiro Chaveiro eu tenho que pedir né Tá ligado Mas só que já tem chaveiro E é isso aí galera Tô vendo esse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal O canal tá chegando uns 3 mil inscritos É isso aí É isso aí O carro aqui tá só o filé Falta só baixar mais Eu quero baixar mais Eu quero andar cepado Se Deus permitir eu quero andar na ar Só que vai demorar um pouco agora Mas eu vou conseguir andar na Fé em Deus Jesus Cristo Valeu galera É nóis Tamo junto E tchau Tchau